Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina amada Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Pobreiro é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Mudo uma planta de lugar Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, ou tomo meu bileque, e ainda tenho tempo pra cantar. Eu só peço adeus, um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade, eu sou poeta e não aprendi a amar, eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.